. 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 Hoje não era o seu dia, né, fusão? Confusão, confusão, confusão! Atrás de você! Trocando o bem, regando! Asegurando o pedido de água. O inimigo já tá tirando o bravo. Tô descumprindo! Tô recarregando! Boa! Fiquem de olho aberto! Agora tirando! Tô pegando o alvo! Tô pegando o bravo! Tô perdendo, Charlie! Olha onde atira, merda! Cuidado onde atira! Constituto aliado em ação. O inimigo tá faturando, Charlie! Ainda bem que eu tava por perto. Eu tô levando tiro! Inimigo batido! A gente assegurou os objetivos, mas a luta ainda não acabou. Te ferrei, cara. Recarregando! Inimigos aqui! Área alvo marcada. Fogo liberado! Vá! Alvabatido! Tô recarregando. O inimigo pegou o Charlie. Contato. A gente atira, merda. Tô perdendo o Alpha. Tô perdendo o Bravo. Vários inimigos. Tô destruindo. Tô destruindo o Bravo. Tô destruindo o Bravo. Granada! Granada lançada! Cuidado onde atira! Tô levando tiro aqui! Tô levando tiro! Porra, essa foi por pouco. Recarregando. Granada lançada. Olha onde atira, merda. Granada! Olha onde atira, merda! Inímero batido! Granada lançada! Pontado! Derrubei um! Porra, essa foi por pouco. Estou recarregando. Estou levando um tiro aqui! Porra! Estamos perdendo, Charlie. Granada lançada! Granada lançada! Mandando seu bobagem! Estou levando um tiro! Operador! Ufa! Estou levando um tiro! Granada! Granada lançada! Estamos controlando o bravo! Cuidado onde atira! Estamos perdendo a alfa! O inimigo está capturando o bravo! Estão custosos os objetivos! Bande aliado online! Inimigo pegando a alfa! Granada! Estou levando um tiro aqui! Granada! Alfa batida! Granada! Estou levando! Estou levando, Charlie! Estou levando, Charlie! Estou levando, Charlie! Devemos! Recarregando aqui! Estou levando, Charlie! Inimigo pegando a barro! Faltado! Lagando! Granada! Recarregando! Estou descobrindo! Granada! Estou recarregando! Porra, essa foi por pouco. A gente acertou um inimigo. Atrás do vento. Granada! Eu estou levando tiro! Recarregando! Porra! Indo pra lá! Peguei um! Estou recarregando! Recarregando! Acenturando o sentivo Tchack. O sentivo bravo comprometido. Peguei essa! Estão perdendo! Continua assim! Estamos perdendo Alpha! Vai se foder! Bora! O inimigo pegando Alpha! Missão concluída! Bom trabalho! Vamos lá. Vamos lá.